E aí, galera, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre um dos elementos mais básicos da astronomia e dos estudos de astronomia, que é o eclipse, um fenômeno que fascina a humanidade há milênios. E para a gente entender essa noção de eclipse é muito simples. Na verdade, eu acho que o principal é a gente entender o nome. A palavra eclipse vem de uma expressão grega que significa desaparecimento. Ou seja, nessa ideia, o eclipse solar ficou fácil, desaparece parcialmente ou totalmente o Sol. E o eclipse lunar também muito simples, o que desaparece é a Lua. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o todo dessa noção de astronomia e relembrar algumas coisas muito simples. Primeiro, o movimento de translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Existe um outro movimento, que é o movimento de revolução, que é um movimento que o nosso satélite executa, que é a Lua, ao redor do seu planeta, ao redor do seu espaço aqui do astro, que é, no caso, a Terra. Então, o movimento de translação mostra para a gente que a gente está em constante movimento ao redor do Sol. E o de revolução mostra que, enquanto a gente está ao redor do Sol, a Lua está ao redor da Terra. Junto com isso, a gente precisa lembrar de um outro conceito simples, que é o plano de órbita, ou o plano da eclíptica, que, apesar do nome estranho, é bem simples, que é o plano de deslocamento que a Terra faz ao redor do Sol, que é uma órbita elíptica e o plano de deslocamento que a Lua faz ao redor da Terra. Então, acho que é fácil para você entender. A ideia de que a Terra está se movimentando ao redor do Sol, a Lua está se movimentando ao redor da Terra, coloca a gente numa situação onde, em algum momento dessa trajetória, ou alguns momentos dessa trajetória, Terra, Lua e Sol ficam alinhados. E é nesse alinhamento que acontece o eclipse. O eclipse nada mais é do que o alinhamento desses três elementos, um satélite natural, que é a Lua, um astro, que é a Terra, e a nossa estrela, que é o Sol. E desse alinhamento, esse alinhamento impede a visualização de um desses elementos. Como a gente está na Terra, o elemento que a gente está tratando é sempre ou a Lua ou o Sol. Para a gente entender o que é o eclipse solar, então, se eclipse é desaparecimento, a gente já sabe que o que desaparece total ou parcialmente é o Sol. Para a gente entender isso aqui, é só a gente imaginar a seguinte situação. No eclipse solar, eu tenho um alinhamento onde a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. Ou seja, num pedaço desse, do nosso planeta, vai ficar difícil a visualização do que está atrás dessa Lua, que é a nossa estrela, o Sol. Você pode estar pensando assim, falar, mas como? Se a Lua é tão pequenininha e o Sol é tão grande? Na verdade, a gente tem que pensar na noção de perspectiva, né? Na distância que a Lua está da Terra, muito menor que a distância do Sol da Terra. Então, dentro dessa lógica, nesse modelo do eclipse solar, a Lua se colocando entre a Terra e o Sol, eu tenho um pedaço do nosso planeta que vai ficar sem ver total ou parcialmente esse Sol. Quando a gente fala do eclipse lunar, então, ó, eu tenho o desaparecimento da Lua. Nessa situação, ó, eu tenho esse modelo abaixo. Nesse modelo abaixo, o eclipse lunar é quando eu tenho o alinhamento Sol-Terra-Lua. A Lua se coloca numa posição onde o Sol não consegue atingi-la. E você sabe muito bem que a luz de tudo que a gente observa no Universo vem do Sol. é a única fonte de energia, fonte de calor, emite energia para iluminar todo o céu que a gente observa. Então, no eclipse lunar, o que acontece é, a Lua se coloca numa posição, nesse alinhamento, onde o Sol não atinge. Consequentemente, essa faixa aqui do nosso planeta vai deixar de ver a Lua total ou parcialmente. Tudo bem? Ó, o segredo é muito simples. Eclipse é o alinhamento. O que determina esse alinhamento? O plano da órbita. E esse plano da órbita é dado pelo movimento de translação e pelo movimento de revolução. Translação da Terra, revolução da Lua. No eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra. E no eclipse lunar, a Terra está entre o Sol e a Lua. A partir disso, a gente consegue imaginar aquilo que a gente deixa de observar numa situação de eclipse e por que que isso acontece. Tudo bem, pessoal? Bem simples. Até a próxima.